Ah, hoje eu tenho que encontrar vários carros abandonados e com cor de ferrugem, yeah! Tais preparada, que hoje vai dançar, eu vou ter que derrubar, eu vou ter que derrubar hoje alguns vacilões tipo do Andy Verde, o Putin, a Mary Jane que me traiu com o Harry, a She-Hulk e o Hulk, o Hulk! E finalmente eu vou derrotar o melhor de todos, que é o Bebê-Aranha! Hã? Bebê-Aranha! Ué, Bebê-Aranha! Bebê-Aranha, cai, Bebê-Aranha! Peraí, o que você quer de mim, criança? O que você quer de mim, criança? Que isso? Você não vai pegar os meus carros abandonados, seu infeliz! Calma! Eu quero sua ajuda pra pegar esses carros abandonados, em troca eu deixo você viver! Sacou, malandragem? Sacou, malandragem! Esse aqui é o meu primeiro carro abandonado, entra nele que a gente vai lá pro deserto escavar e tentar encontrar vários outros carros abandonados super épicos! Sacou, malandragem! Esse é Karen Rebel, papai! O nome desse carro é Karen Rebel! E ela vai lá! Uhul! É o nome desse carros abandonados super épicos! Karen Rebel? Caraca, que divertido, filho! Vamos então pra primeira localização tentar achar algum outro carro abandonado! Ai, eu sou Karen Rebel e eu era ex-namorada do Homem-Aranha! Então, eu deixei esse carro abandonado aqui, a P.E.K.A. Barbando e todos os duendes verdes e meus capangas vão proteger a P.E.K.A. Porque esse é o nome do carro abandonado! Filho, eu achei que era por aqui, mais ou menos, que a gente conseguiria pegar mais um carro abandonado, mas eu não tô achando! Tá preparada! E todo mundo vai dançar! Papai, eu adoro essa música! O problema é seu, filho! Vamos subir aqui, porque talvez aqui a gente... Olha ele na frente, filho! Tem um carro ali! Vamos fazer o seguinte aqui, a Karen Rebel! Então, aqui... Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Nossa! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Mas eu falo também, eu vi um tagarela, filho. Cala aí, filho, segura as portas, segura as portas. Toma, tranquilo. Vem, filho, sobe no carro, sobe no carro rápido, rápido. Olha aqui, filho, olha aqui, filho. Olha aqui, filho. Bom, tchacalaca. Agora que a gente pegou o primeiro carro abandonado, filho. O segundo, a gente vai poder brincar de levantar o caminhão. E também... Eu vou levantar minha namorada no colo também. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Duvido fazer com o caminhão, duvido fazer isso com o caminhão. Vamos ver, vamos ver. Ih, parece que não tem ninguém. Ó, 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 ó. Bum! Nossa senhora, esse voo é muito alto. Esse voo é muito... Ele vai de lado para a Marte. Meu Deus amado, é muito divertido esse carro abandonado que eu consegui pegar. Olha o caminhão, olha o caminhão. Bum! Ó o outro, ó o outro. Bum! Ó o outro, ó o outro. Bum! Ó o outro, ó o outro. Bum! Esse carro abandonado ninguém vai pegar. Há, há, há. Filho, chegamos finalmente na base militar, filho. Mas o que a gente vai fazer aqui? Viemos pegar o principal carro abandonado, que é um caminhão com uma metranca. Uou! Opa, eu duvido levantar o avião com esse carro abandonado ninguém. Uou, uou, uou! Vai voar, avião, vai voar, avião. Olha que tem jato militar. É aqui, filho. É esse carro que a gente tem que pegar. Mas toma cuidado, porque é capaz da polícia virar atrás da gente. Eu tô com cinco estrelas de procurado. Bum! Toma essa, bandido! Bum! Vai, filho, vai, filho. Filho, você fica na metranca. Fica na metranca, filho. Fica na matranca, que o negócio, o caldo vai engrossar. Uou! Cuidado! Atira, filho! Uou! Coletando carros abandonados! É, tô melhor! São os melhores carros abandonados do YouTube, gente. Vai deixando seu joinha e se inscreve no meu channel. Uou! Eu prefiro... Papai, 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 papai de carro abandonado. Ah! Do Scorpion, mas não era tão legal assim. O Scorpion Gamer é o meu maior ídolo. Eu admiro o trabalho dele e adoro quando ele posta meus vídeos cagando nos seus stories. Yeah! Mas obrigada, Scorpion Gamer, por divulgar o meu trabalho! Por que você não troca o seu nome pra Guilherme Brick, Bebê-Aranha? Ah, verdade. Isso é muito melhor, papai. Isso é ilegal. Só não é mais legal do que o próximo carro. Ah, eu não aguento mais! Eu escondi um carro abandonado! O Homem-Aranha tá acabando com todos! E ele nunca vai encontrar a Larissa Manoela! Bam, 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 bam! Filho, você tá vendo aquele Speakerman? Olha ali como ele é assustador! Ele é um super Speakerman e ele é periculoso demais! O Speakerman é periculoso, papai! Mas ele falou que tem um carro abandonado! Sim, esse carro do lado dele, ele é abandonado. E a gente vai ter que roubar ele, porque a gente tá coletando todos os carros abandonados da cidade. Filho, ó... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! 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 Cadê você, filho? Vem aqui, filho! Eu vi você entrando, filho! Eu quase entrei! Entra aqui, filho! Eu não me preocupo com o seu filho, né? Eu não me preocupo com você! Você já tem idade suficiente, entendeu? Pra cuidar das suas próprias coisas! Esse carro é meu! É meu carro, entendeu? Você tem idade suficiente pra mudar das suas coisas! Então vem aqui, galera! Para de dirigir meu carro! Ah! Olha aqui o que você tem! Olha o tamanho da minha maturidade! Droga! Eu vou no meu carro, filho! Ai, meu Deus! Eu vou ter que perseguir ele! Droga! Volta aqui, filhote! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Pera aí, pera aí! Droga! Volta aqui, criança! Meu Deus, que raiva! Aqui! Ô, Chico, o carro quebrou, filho? Eu sou invisível! Filho, o carro quebrou, filho! Você não é mecânico, não? Eu não sou mecânico! Eu sou super-herói! Galera, deixe seu joinha pela explosão!